Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo, a batida foi frontal entre dois veículos com placas de poços. O acidente ocorreu na SP-342, a rodovia Ademar de Barros, logo depois do Pórtico, na região do Marco Divisório. Duas pessoas que estavam no Astra ficaram feridas e foram levadas para atendimento médico. Motorista da caminhonete não ficou ferido. Em princípio, duas vítimas ocupavam o veículo Astra, transitava no sentido Águas da Prata à Pós-de-Calda. E nesse citado KM aqui, 250 mais 300, por algum motivo pode ter passado mal, ele invadiu a faixa contrária, vindo a coligir frontalmente com o outro veículo. Só os dois que ocupavam o veículo Astra, um foi socorrido aqui a São João do Avisto e o outro a Pós-de-Calda. Aparentemente, vítima leve. Conscientização, né? Como eu falei aí, respeitando os limites de velocidade aí, uso do cinto de segurança aí, com certeza vai evitar acidente.